Não tá aí, Renato. Calma aí, vem. Eu tava dormindo. Só as coisas, não tava dormindo. Bom, Gil, pega esse piveto aí, pode o jirico. Fica aí, Gabriel. Moda o jirico. Segura. Deixa eu ficar se caixando, hein. Eita. Peraí os pés, sai. Chega, pai. Olha, vai, o jirico. Eita, duro. Fica aí, Renato. Segura, sei. Eita. Eu filmei. Eu filmei. Eita. Eita. Eita.